Oi gente, tudo bem? Bom, que eu sou desastrada, né? Muita gente já sabe. Quem assiste os meus vídeos já viu, com certeza. Mas pra quem não me assiste ainda, me conhecendo agora, eu fiz pra vocês uma montagem de tudo que eu já mostrei, na verdade, aqui no YouTube dos meus desastres, sabe? Então é um vídeo um pouquinho descontraído, mais engraçado, pra você e pra sua família ver e se divertir aí rindo aqui da minha pessoa. Então, quem quiser conferir esse vídeo, gente, claro que assim, tem muito mais desastre, viu? Tem uns que eu nem tive coragem de colocar. Mas pra você ver, é só você acompanhar meu canal que com certeza você vai ver muito mais, tá? Essa é só uma mostrinha, só pra dar um gostinho. Quem quiser conferir meu desastre, né? A Carlinha aqui, desastrada do YouTube, é só continuar assistindo. Pronto aqui, ó. Já dá. Ó, derrubei. Bom, afastei a câmera assim, ó. Aqui daí eu acho que eu fico menos desastrada da câmera afastada. Manda da sua sombrancinha. Ai, academia até que bom. Ó, acabei de quebrar meu espelho. Eu sou muito desastrada, gente. Vou pegar minha tec-bomb e vou colar meu espelho. Ai, meu gusão sabe. Nossa, tô falando, tô comendo açúcar. Desastrada, derrubei a tampa. E o gato já foi brincar, gente. Sério, dá pra continuar aí por todo o resto. Gostou desse vídeo? Vou usar o pó da Vult. Já derrubei tudo aqui, gente. Apertei assim o blush, ele voou. Não dá nada, não. Não vou continuar. Quando bem, compra. Agora eu vou deixar secar. E eu lavei também. Desastrada. Prazer. Foi muito engraçado. Que vergonha, hein, gente? Olha só. Mas se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim. Se inscreva no meu canal. E confere lá meu blog também, que tem muita coisa legal. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.